O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave? No teu próprio olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira da misericórdia, a palavra de Jesus vem ao nosso encontro, falando também de misericórdia. vivemos no domingo a canonização de Santa Tereza de Calcutá, Santa da misericórdia. O Papa Francisco continua a exortar-nos, pois, a viver as obras de misericórdia, que eram 7 e 714, ele acrescentou mais uma obra de misericórdia corporal e mais uma obra de misericórdia espiritual. De modo que, agora são 16, tudo nos fala, pois, neste ano, a importância deste modo de ser divino, porque a misericórdia é de Deus. Vivemos assim, no Brasil, a temporada das Olimpíadas, das Paralimpíadas, que exatamente vem mostrar para o mundo inteiro a capacidade da superação de limites que pessoas humanas possam ter contraído ou nascido com elas. No mesmo momento em que se propaga, pois, a possibilidade do aborto para quem está infectado pelo vírus, pelo mosquito, nós aprendemos, pois, com estes desportistas, o valor da vida, que mesmo ameaçada, não é jogada fora. muito pelo contrário, apresentam para o mundo inteiro a capacidade da superação e dizendo, olha, como valeu a pena nós termos sobrevivido, nós estarmos vivendo, terem nos deixado nascer, não obstante algum defeito no corpo humano. Tudo isso, então, nos fala dentro deste ano santo extraordinário, proclamado por vontade do Papa Francisco, da grandeza de Deus, da sua maravilha, que nunca nos abandona, mas está sempre perto de nós, agindo com misericórdia. A palavra do Evangelho, hoje, nos mostra vários ditos de Jesus, talvez até ele os tenha falado em dias e em horas diferentes, mas o evangelista São Lucas colocou tudo aqui, um ao lado do outro, e sobressai a constatação que se faz, por exemplo, de qual destino acontece com dois cegos quando um guia o outro. Àquela altura, não tinham os bastõezinhos, com que hoje um cego pode guiar-se, não haviam os adestramentos, não haviam aquelas marcas pelo chão, as passarelas por onde também se conduzem, não havia esta política da inclusão. Não existiam pós-técnicas e um cego morria cego sem grandes possibilidades como os aleijados e etc. Por isso, Jesus está falando aqui que um cego conduzindo o outro, todos dois na mesma situação, é mais provável que ambos na frente de um buraco acabem caindo no buraco. Isso para nos alertar, ele está falando aqui de um modo assim, aplicativo, de um modo figurado para nós entendermos. Ou seja, nenhum de nós, se não tiver a luz, está em condições de conduzir alguém. Algumas vezes não conduzimos direito nem a nossa própria vida, nem os nossos próprios comportamentos, como é que queremos servir de guias para outros. Jesus diz, pode um cego guiar outro cego, não cairão os dois num buraco. E depois, Jesus fala também sobre, ainda, dentro da ideia da iluminação, que nós não devemos buscar, tirar o cisco, uma coisinha pequenina dos olhos do irmão, se o nosso está vedado, se o nosso tem alguma coisa que atravessa, o rosto todo, as duas vistas. Por quê? Porque nós não vamos poder, com a vista tapada, tirar o cisco, um sujinho que está dentro do olho do outro. Também aqui, Jesus está falando de maneira figurativa. Aí, ele dá a solução, tira primeiro a veda do teu olho, tira primeiro aquilo que está ocultando, empatando as duas vistas, aí sim, tu vais poder tirar, então, o sujinho do olho do teu irmão. É um modo de dizer, pois, que nós devemos buscar, sempre meus irmãos e irmãs, em nossa vida, aquilo que a tradição da espiritualidade cristã, sempre buscou promover, a iluminação. Toda a existência dos cristãos, sempre foi marcada por esta ideia da luz, a luz que resplandece na escuridão, a luz pascal, que brilha nas trevas. Tudo isso para falar de um conhecimento que nós vamos tendo de nós mesmos, para podermos nos aperfeiçoar, nos purificar. E prestem atenção, isso é trabalho para todos e trabalho para a vida toda, a busca da purificação. Sermos melhores. muitas vezes nós, sobretudo, quando assumimos postos de direção, quando temos responsabilidades com pessoas, queremos que sejam como a gente acha. E até com boa intenção. Imagina se os pais não querem o melhor para os seus filhos. Imagina se uma pessoa responsável, superior do convento, ou alguma coisa assim, o chefe da repartição não quer o melhor para os seus. Quer sim, mas nem sempre isso é possível. E exatamente por insistir nisso é que acontece os atritos e muitas vezes até mesmo os conflitos dentro dos ambientes, seja da casa, seja do convento, seja da repartição, na sociedade mesmo. Eu ouvi alguém dizer e achei muito interessante que o campo mais apropriado onde você pode operar transformação e esperar transformação não é no ambiente da casa, da família, envolvendo outras pessoas. Onde é que mais facilmente você pode operar uma transformação? em você. Porque aqui você comanda, aqui você manobra, aqui você determina, não os outros. Então, falando de um modo simples, é muito mais fácil você mudar o seu modo de ser do que pretender mudar nas pessoas. E nós fazemos exatamente o contrário. Nós queremos permanecer os mesmos e muitas vezes estamos até agindo de maneira equivocada, mas queremos que as pessoas se transformem. E como isso não acontece, eis os atritos, eis porque então as confusões, as brigas dentro dos nossos ambientes. Olhem só esta, veio no dia das mães uma senhora já bem idosa confessar-se, e veio trazida por uma das filhas, tinha vários filhos, então ela confessou. Não faz mal revelar o pecado, não sabemos quem seja e não é uma coisa pecaminosa, é uma coisa edificante. Olhem só, depois de dizer os seus pecados, os pecados de idoso, é aborrecimento, é porque os netos não fazem mais como a gente educou, os filhos já não prestam a mesma atenção, e também não vivem mais a fé, e depois ela raciocinou e disse assim, é padre, mas o senhor sabe, nós não vamos dobrar o mundo, não é? Aí eu achei aquilo tão interessante, e perguntei, nós não vamos dobrar o mundo? Ela disse, não, o senhor não sabe que nós não vamos dobrar o mundo? Não é interessante, meus irmãos e irmãs, ou seja, uma pessoa de idade, se dando conta das contrariedades da vida, mas que ela não iria solucionar o problema do mundo, ou seja, a gente se aborrece, mas nós não vamos dar conta, por isso, a coisa mais própria é nós mudarmos a nós mesmos, nós nos transformarmos, nós nos convertermos, termos, e se isso acontecer, já está de boa medida dentro dos ambientes, alguma coisa boa vai acontecer, se nós mudamos o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, o nosso modo de tratar as pessoas, porque na verdade, muitas vezes, o que nós queremos é dominar, ainda que com boa vontade, mas melhor das intenções, mas nós queremos dominar, que as coisas sejam como nós queremos, isso vale tanto para o casal, para os cônjuges, um quer que o outro seja como ele quer, como ela quer, isto serve para a paternidade, a maternidade, isto serve para os superiores responsáveis de instituições, de repartições, enfim, do trabalho, vamos então meus irmãos e irmãs buscar seguir o conselho de Jesus, tira primeiro a veda que está na tua cara e depois aí sim com clareza poderás tirar o ciscozinho que está no olho do teu irmão, meus irmãos e irmãs o evangelho ele nos ensina também a viver nesta terra, nos ensina a conduzir nos para o céu mas nos ensina também a como nos organizar para melhor vivermos nesta terra, eu agora gostaria de pedir que nós fizéssemos assim um instante de silêncio breve mas que alguma mensagem a partir da palavra pudesse cair dentro do nosso coração